O que é o assassino do índio? Como é que faz o assassino do índio? Esse é o 516 anos! O que é a independência? Continua o assassino do índio! Continua! Esse é o Mandetta que foi lá matar índio lá no Mato Grosso do Sul! Pede pra ele vir buscar o caixão aqui ó! Pede pra ele vir buscar o caixão e eles mataram! Cadê o Mandetta? Cadê o Mandetta? Mandetta vem comer o que você matou! Ô Tereza Cristina! Aqui é o que você fez! Ô Tereza Cristina! Aqui é o que você matou! Chama o Mandetta! O bandido precisa ir na fronteira! Aqui não! Nós chamamos o Pacífico! Queremos a justiça! 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 Ô Lindo! Justiça! Ô Lindo! Estão aqui mostrando que o Brasil ainda não respeita direito indígena! Os assassinos estão lá sortos! Se brincar! Eles vão prender quem morreu! Porque assim é o nosso país! O pior assassino de índio tá aí dentro ó! Cheio de segurança! Mas quem precisa de segurança tá aqui dentro ó! Então nós temos que mostrar pra esse país que nós temos direito! E somos dessa terra originário! Nós não somos espanhol! Nós não somos português! Não somos como vocês não! Nós somos brasileiros legítimos! E pra brasileiro legítimo aqui não tem vez! Porque a bandidade que manda é o Congresso Nacional! É os governadores! Principalmente os pistoleiros e os fazendeiros lá do nosso município, do nosso estado! Tá matando índio! E chega aqui ainda a gente é barrado! Mas ainda vai mudar! Porque o bem viver tá chegando pra fazer essa mudança! Justiça! 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 Para isso os brasileiros pagam seus impostos!